Os crimes e as violências que imperam colocam em risco a vida das pessoas honestas, trabalhadoras e praticantes do bem. E com isso, a população busca se proteger de todas as formas. E o que antes era considerado um item de luxo, hoje é tratado como item de segurança. Hoje, até os carros populares estão sendo blindados na cidade. Por isso, a blindagem vem sendo cada vez mais acessível e interfere menos no comportamento do carro. Então, hoje, nós vamos conferir todo esse processo. Nós estamos aqui na Estil Blindagens. Donato, quanto tempo tem a Estil Blindagens? A Estil Blindagens, hoje no mercado, está há seis anos e faz parte de um grupo de empresas que chama-se Estil Group. Todos os profissionais da Estil têm um know-how de mais de 15 anos no setor de blindagens. E a Estil Blindagens é especializada em blindagem de veículos e manutenção de veículos blindados de todas as marcas. Hoje, a Estil Blindagens é considerada uma das melhores blindadoras do país. É a única empresa credenciada pela Porto Seguro para fazer manutenção de veículos, sinistro de carros blindados, onde o cliente recebe desconto de franquia, carro reserva, dependendo do seguro do cliente. É uma empresa, hoje, que é focada muito em qualidade de materiais, qualidade de pós-venda. Porque, depois que a gente blinda um carro, o mais importante de tudo é o pós-venda. Então, é uma empresa, hoje, focada no cliente. Donato, você pode mostrar para a gente o passo a passo de todo esse processo da blindagem? Claro, vou te mostrar como é que começa o processo de blindagem de um veículo. Esse é o primeiro processo de blindagem de um veículo. Quando o veículo chega até Estil, o que a gente faz? Fazemos um checklist completo desse carro. Esse veículo é todo protegido com plástico bolha, fitas, é protegido o capô, é protegido o teto. Para quê? Para que não haja nenhum incidente, nenhum risco no carro. E, daí para frente, esse carro fica aguardando a chegada dos materiais de blindagem. Depois desse processo, eu vou te mostrar como funciona a segunda etapa de blindagem. Agora já estamos na segunda etapa do processo de blindagem, que é a desmontagem do veículo. O veículo chega nessa etapa, nós fazemos toda a parte de desmontagem. Todas as peças do veículo internas são todas elas removidas. E o que a gente faz? Remove tudo e depois faz a embalagem e a proteção de cada uma dessas peças. Depois da desmontagem do veículo e a proteção das peças, a gente vai para um outro processo, que é uma terceira etapa, que é a instalação da parte opaca. Antes da instalação da parte opaca, o veículo também é todo protegido na parte interna, como painel, volante e assoalho. O objetivo é não correr risco. Olha, nessa etapa, que é a instalação da parte opaca do veículo, que é a instalação do aço balístico, a instalação das mantas, os painéis balísticos, O carro passa por um processo um pouco mais demorado, que é um processo mais delicado, onde nas colunas a gente faz toda a instalação do aço com buchas especiais, se chama buchas rivicli, que a maioria das empresas acabam não utilizando isso e a gente faz esse tipo de serviço, que dá uma segurança um pouco maior para a proteção do aço. Donato, todo carro pode ser blindado, inclusive um popular? Todo carro pode ser blindado, inclusive um popular. Hoje, com a tecnologia dos materiais de blindagem, ficaram mais leves. A estilo blindagem hoje acaba usando material realmente bem mais leve, por exemplo, vidros mais leves, painel balístico mais leve, são as mantas mais leves. E todo material com peso menor, que possibilita a blindagem de um carro que tem uma motorização menor, assim, né? Motorização 1.6, 1.4, que antigamente não era muito blindado, justamente por causa do peso, entendeu? E quanto chega a pesar um carro depois de blindado? Olha, dependendo do veículo, por exemplo, uma SUV chega a pesar na faixa de 200 quilos, um veículo sedã na faixa de 160 quilos, isso acaba significando muito pouco para o desempenho de um veículo acessível, como é o dito veículos populares hoje, né? Qual que é a próxima etapa agora? Cris, agora a próxima etapa é a instalação da parte transparente, que são os vidros blindados. Ok, vamos lá? Vamos lá. Nessa etapa os vidros já foram instalados, né? O parabrisas e os vidros de porta já estão prontos no lugar. Daí pra frente, a gente começa a etapa que é a etapa final, que é a montagem do veículo. E tem também o setor de manutenção, que atende desde delaminação, problemas na máquina de vidros, barulhos e tudo pertinente à blindagem. Bom, agora você já conhece todo o processo de blindagem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.